Ao final, eu mantenho a posição de que tenho com relação a essa questão, que é o voto secreto, o voto aberto. O meu entendimento é de que na democracia, ou no estágio da democracia em que vivemos, não cabe mais voto fechado. Eu acho que o parlamentar tem outros meios para se defender ou para se postar, que é a imprensa, que é a mídia, que são as redes sociais, que é a tribuna da Câmara do Senado, e para se defender de eventual perseguição por um ato, seja de governo ou daquele que ele tenha votado contra, por exemplo, no caso de autoridades. Por isso, mantive a minha posição no novo relatório, rejeitando dessa feita as emendas, mas também julgando rejeitadas as demais proposições, que as outras duas PECs, nesse sentido. Mesmo porque, segundo o regimento do Senado, tem preferência aquela que já teve análise em uma das casas. Exatamente. Então, Adolfo, esse reexame tem uma perspectiva de entendimento já para a votação desse seu relatório para a próxima semana? Olha, eu até estava pronto para fazer isso na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com o apelo de vários senadores. Mas não houve o entendimento com os líderes, no momento que eu iria pedir a inclusão extra-pauta, porque não estava pautado, mas há um entendimento de ser pautado para a próxima reunião da CCJ. Então, votando na CCJ na próxima reunião, deve ir ao plenário de forma imediata e pode ser ainda, na próxima quarta-feira, votado em plenário. Não vejo nenhum prejuízo com relação a votarmos na sequência em plenário. O meu relatório pode ser o novo relatório apresentado, que nada mais é do que o relatório anterior. Ele pode ser aprovado como pode ser rejeitado. Para ser rejeitado, aí teria que ter um substitutivo. Então, podem aparecer, inclusive, substitutivos. Vai ser um debate bastante intenso. Não tenho dúvida disso na próxima reunião da CCJ. O senhor está falando, justamente, desse debate aí. Como é que estão as negociações em torno desse parecer? Tem alguma resistência derrubada? Olha, eu não vejo nem necessidade de ter negociações. Uma proposta de emenda constitucional, ela tem uma necessidade de um número qualificado de senadores para aprovar. São três quintos, são 49, tem que se ter a responsabilidade em avançar naquilo que há consenso. Isso tenho dito desde quando assumi a relatoria. Agora, se nós conseguirmos avançar em tudo, melhor ainda. Se não conseguirmos avançar, aí o plenário é que vai dizer. Não é o meu relatório. Tenho conversado com vários líderes, com vários senadores e sei que esta é uma matéria bastante polêmica e a posição dos líderes, de alguns líderes, de alguns senadores é muito clara. Eles têm externado isso da tribuna do Senado, do microfone do plenário do Senado ou na própria Comissão de Constituição e Justiça. Não há um consenso entre todos os pontos que diz respeito ao voto secreto ou ao voto aberto. O que me parece que há consenso é na questão de cassação de parlamentares. Até mesmo porque no Conselho de Ética, seja da Câmara ou do Senado, o voto é aberto. Não há razão de ser também no plenário. Eu não tenho nenhum problema com relação ao voto aberto. Eu, inclusive, já me manifestei em determinados votos que eram fechados à minha posição. No entanto, eu tenho um problema muito grande com aquele parlamentar que diz que agiu de acordo com o que a sociedade está pedindo. E se você computar todos os votos que os parlamentares na conta não fecham, você está entendendo? E esse parlamentar que diz que está daquele lado da sociedade, mas vota contra a sociedade, esse parlamentar tem que ser extirpado do meio político. Porque não tem problema o parlamentar assumir também uma posição que seja contra. Mas tem o problema porque ele tem que enfrentar as consequências. Vai ter aqueles que vão defender, vai ter aqueles que vão mostrar o lado divergente. Isso é democrático. Agora, ele ficar de bem com os dois lados, isso não é bom. Que comprometimento que tem esse parlamentar com a sociedade? Como é que ele age no dia a dia? Então, eu acho que nós estamos vivendo um estágio da democracia que a consolidação, ela se dá também com a transparência por completo do parlamentar, ou seja, com o fim do voto secreto, com o voto aberto na sua plenitude. Obrigado.